Salvação é algo precioso de Deus, que nós precisamos compreender a grandeza da salvação. Salvação é algo que a gente não imagina, não é? Porque é uma coisa que é tão simples por um lado e tão complexo por outro. Mas, em geral, nós, os crentes em Jesus, não temos ideia, não temos ideia do que é a salvação. Uma palavra expressa o que é a salvação, lá na carta aos hebreus. O autor, ele diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação é algo preciosíssimo, e ela envolve muitas coisas da parte de Deus e da nossa parte também. Como salvos, nós precisamos conhecer como se processa isso na nossa vida. Para a gente viver uma vida cristã, é espiritual, irmão. Viver uma vida cristã é espiritual. A carta aos efésios, ela é rica em tratar desse assunto sobre a salvação. Dos versículos 3 a 6, que lemos nesta noite, nós lemos de 3 a 6, nós vamos encontrar aqui três expressões do apóstolo Paulo, não é? Para a gente poder compreender a nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 3. O que diz esse versículo aí? Vamos ler juntos? bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, nos abençoou. versículo 4, como é que está escrito? Vamos ler? Irrepreensível e diante dele em amor ou caridade. Aí o verso 4 está assim, como também nos elegeu. Você vai entender? E no verso 5, o que é que está escrito? Para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, da sua vontade. Aí no versículo 5 diz, nos predestinou. E o verso 6, aí vai dizer para quê ou por que Deus fez isto? Para louvor e glória da sua graça. Louvor e glória da sua graça. É interessante como Deus, na sua soberania, não é? Na sua soberania, ele faz algo por nós. O que é ser salvo em Cristo Jesus? É interessante, irmãos, que na carta que Paulo escreve aos Efésios, você vai encontrar várias vezes a expressão em Cristo. Quem já notou isso na carta de Paulo aos Efésios? Lendo essa carta, já notou que algumas vezes Paulo fala em Cristo, em Cristo, em Cristo. Só para você ter uma ideia, só nessa cartinha aqui, ó. Seis capítulos, na minha Bíblia, ela está em três folhas aqui, não é? Em seis páginas. Só nisso aqui, Paulo escreve 36 vezes a expressão em Cristo. Por que que Paulo usa essa expressão em Cristo, em Cristo? Porque todo o processo de salvação acontece em Cristo, através de Cristo. É aquilo, vai confirmar o que está escrito em Atos, quando diz assim, em nenhum outro nome adado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Somente Cristo, irmão. Todo o processo de salvação, o centro da salvação é Jesus. Ele é a razão da nossa salvação. Então, tudo o que acontece na nossa vida é em Cristo, é por Cristo, é através de Cristo, é nele. Então, o que nós podemos aprender, já nesse início aqui, é que Ele é o autor da nossa salvação. Nós somos salvos por Ele. Prestou atenção nisso? Nós somos salvos por Ele. Porque eu creio que nenhum de nós fomos atrás de Jesus, batendo as costas. Senhor Jesus, oh, 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 para aí. Por que que você me parou? É que eu quero ser salvo. Eu quero que você me salve. Eu quero. Por favor, me salva. Aconteceu com alguém isso assim? Você correu atrás de Jesus, foi lá e chacoalhou Ele. Falei, oh, pelo amor de Deus. Vê se me salva aí, oh. Não foi assim. Não foi nós que corremos atrás dEle. É Ele que vem atrás de nós. Você não queria Ele, mas Ele te queria. Você não procurou, mas Ele te achou. Sabe, irmão, você nem pensava, não é? Existem pessoas no nosso meio que testemunham e dizem, irmão, eu tinha raiva desse negócio de crente de igreja. Eu detestava isso. E hoje eu estou aqui. Meu Deus, como é que pode? Parece que quanto mais a pessoa detesta Deus, quanto mais detesta igreja, quanto mais não quer saber, aí Deus vai lá e fala assim, ah, é, vou te salvar, vai ver só. É você mesmo que eu quero, oh, oh. Vai lá e pega. Hein, irmão? Porque a salvação é um ato da graça de Deus através de Cristo Jesus. E nesses textos que nós lemos aqui agora, Efésios capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, nós temos três expressões aí preciosíssimas que diz respeito a nossa salvação. Por que que a salvação é grande? Por que que ela é preciosa? Porque salvação é algo que vem de Deus para nós. Como se processa isso na nossa vida? Primeira expressão no verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, nos abençoou. O que é salvação, ele? É a bênção de Deus para a nossa vida. É interessante, uma coisa, né, para a gente poder compreender a questão dessa bênção aí, volta a sua folhinha aqui em Gálatas, capítulo 3. Você leu aqui em Efésios, você acabou de ler aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais do lugar de felicidade de Cristo. Deus nos abençoou. Agora veja como é que isso acontece. Gálatas 3, aí nós vamos ler, 13 e 14. Quem está escrito no 13? Gálatas 3 e 13. Vamos lá? Cristo, são da lei, porque está escrito. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, toma o nosso lugar, não é? Em vez de eu sofrer a maldição, ele sofre. Para quê? Verso 14. Vamos ler. Para. Viu que coisa linda? Cada crente com uma versão da Bíblia diferente, aí é legal, porque um lê de um jeito, outro lê do outro. Mas todos nós chegamos a um lugar só. Cristo se faz maldição por nós, Cristo se torna maldito por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós por Jesus Cristo. Aí quando você lê Efésios 1 e 3, aí Paulo já declara aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, porque salvação, irmãos, é para abençoar o crente. Salvação nos abençoa. Quem é salvo, biblicamente, é uma pessoa abençoada, porque da maldição, Jesus te resgatou. Crente não vive debaixo de maldição, crente vive debaixo da bênção. Salvação é para nos abençoar. Em todos os aspectos da nossa vida. Salvação nos abençoa, literalmente, irmão. E nós precisamos entender isso. Aí, alguém pode dizer assim, mas pastor, eu ainda não me sinto abençoado. Por quê? Você precisa revisar como é que está a sua salvação. Lembra que algumas quartas atrás eu falei de renúncia, de dedicação, não é? Falei o que mais, porque eu nem lembro. Santificação, entrega, não é? Eu falei de muitos caminhos que a gente tem que percorrer pela nossa salvação. Quando a Bíblia diz que Deus nos abençoa, é porque, em primeiro lugar, Cristo nos resgatou da maldição. Porque Deus não pode abençoar uma pessoa que ainda está na maldição. Como é que eu vou abençoar isso aqui, se esse negócio está aqui? Ele tinha que estar aqui, mas ele está aqui. Então Deus nos resgata da maldição para depois colocar sobre nós a bênção. A bênção. E aí a Bíblia diz lá em Provérbios que a bênção do Senhor sobre nós é que nos enriquece. Ah, pastor, já sou crente há 10 anos, nunca fiquei rico. Não é rico do dinheiro, não, irmão. É rico da graça. é rico de, sabe, de fé, de alegria, de tudo. Eu sou uma pessoa diferente de todo mundo. De todo mundo. Está arriscado eu pegar o carro agora que chegar ali na esquina e não ter um tostão para pagar o estacionamento. Eu não ligo para dinheiro, eu ando duro. Eu só vivo com bolsa assim, só Jesus na minha vida. Mas eu sou rico. Vocês não têm ideia da riqueza que eu tenho. Vocês já me viram doente? Já me viram reclamando da vida? Já me viram? Não. Pastor só tem problema nenhum. Nunca tive, nem vou ter. Eu não tenho problema. Quem tem problema é que arruma. Eu não. Eu nunca tive problema. Pastor e suas filhas nunca foram problema. Você é pastor há 30 e tantos anos e as igrejas. Igreja não é problema. E os crentes que têm problema? É os crentes que têm problema? Não sou eu que tenho problema? Acabou. Não é? Eu saio daqui, chego em casa com a graça de Deus, sei lá, bebo um leitinho gelado lá, faço a minha oração, deito na cabeça e durmo. Pum. Acabou. Pastor, diz que o diabo está solto. Deus te cuide dele. Estou nem aí. O mundo vai acabar, vai nada, bobagem. Quando você está debaixo da bênção da salvação, nada pode te perturbar. Nada, irmão. Nós fomos resgatados, a salvação nos resgatou da maldição, porque Cristo tornou-se maldito por nós, para que a bênção de Abraão, a bênção de Abraão, quando Paulo diz aqui, Efésios 1 e 3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Em Cristo, em Cristo, essa expressão em Cristo ocorre 36 vezes nesse livro aqui. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque tudo é através de Cristo. todas as bênçãos, o Senhor nos abençoou, e aí Gálatas diz, nos abençoou com a bênção de Abraão, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. A salvação, irmão, é algo precioso de Deus, que abençoa a vida do crente. agora veja bem como Paulo coloca essas bênçãos aqui. Vamos lá? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Aonde? Muito bem. Efésios 2, verso 6. Vamos para o capítulo 2, versículo 6. O que é que está escrito aí agora? Efésios 2, verso 6. Com ele. Nos lugares em Cristo. Mais uma vez. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar. aonde? Nos lugares celestiais. Quando Paulo diz aqui, irmão, no verso 3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E no verso, capítulo 2, versículo 6 diz, nos fez assentar nos lugares celestiais. Você tem ideia do que é isso? Isso é a nossa posição. A salvação nos coloca numa posição elevada, diferente. A salvação nos eleva. A Bíblia diz aqui que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aqui não tem bênção material não, irmão. Aqui são bênçãos espirituais. nos fez assentar nos lugares celestiais. Lugares celestiais devem ser abaixo da terra uns 10 metros, não é? Não é assim? Qual é a ideia que a gente tem de lugares celestiais? Acima? Hein? A salvação te colocou te colocou acima. O salvo, irmãos, ele não vive mais rastejando por esse mundo, não. O salvo foi resgatado da maldição e Jesus nos colocou acima. 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 Ele fez conosco o que o Pai fez com ele? Claro que no nível não é muito menor. Onde é que Jesus se assentou? Onde é que Jesus se assentou? Versículo 21 do capítulo primeiro. Onde é que Jesus se assentou? e poder e domínio todo nome que se nomeia não só nesse século mas também olha aí. Onde é que Jesus se assentou, irmão? Quando ele venceu. Acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia não só deste século mas também no vindouro Jesus está acima de todas as coisas. Quando ele nos salva ele nos abençoa, nos tira da maldição e aí não te deixa aqui não por isso que eu digo que o crente o salvo ele devia ter um pouco mais de orgulho pela sua salvação. Crente é pra andar de nariz empinado. Pessoal aí fala esse crente besta por que que você é assim? Meu amigo eu vivo nas regiões celestiais. Você não tem ideia o meu pé está aqui mas a minha vida espiritual está lá em cima eu eu me assento nas regiões celestiais viu mas você tinha ideia disso alguém pergunta você é crente sou onde é que você está em vez de você falar eu estou em Cristo você fala não estou naquela igrejinha ali já falou é besteira onde é que você está indo eu estou indo para freguesia estou com medo de ser assaltado na freguesia que a gente tem muito ladrão na freguesia eu não estou indo para freguesia eu estou indo para o céu e não tem medo de ladrão vambora porque você se assenta nas regiões celestiais mas pastor está matando crente quem mata crente irmão quem foi que disse que quem mata crente o crente está vivo Jesus disse para o crente eu te dou a vida eterna você nunca vai perecer e ninguém me tira das minhas mãos ninguém onde é que Jesus te colocou salmo 113 vamos lá eu vou falando aí Deus vai lembrando assim a gente vai salmo 113 eu queria ter anotado um monte de coisa mas não tem tempo de anotar vai na vai na cabeça do espírito mesmo vamos embora salmo 113 versículo 5 6 e 7 e 8 versículo 5 do salmo 113 diz o que quem é semelhante quem é como o senhor nosso deus quem é já começa logo perguntando quem é tem alguém aí parecido com nosso deus onde é que ele habita nas alturas quem é como nosso deus habita nas alturas já começa aí está acima de tudo verso 6 aí quando ele olha ele encontra uma pessoa pequena um pequeno como a bíblia diz talvez seja pequeno de estatura pequeno na vida social pequeno no pó aí quando ele olha ele vê um necessitado vivendo no monturo aí ele olha para o pequeno no pó para o necessitado no monturo fala eu hein coisa estranha não é assim que diz o verso 7 lê o verso 7 ah ele levanta ele ergue ele não larga para lá não não foi daí que jesus te tirou foi daí irmão foi daí que jesus nos tirou do pó e do monturo alguém veio do pó outro veio do monturo um veio do monturo outro veio do pó foi daí que o senhor te tirou levanta o que está no pó ergue o que está no monturo sai daí levanta aí vamos embora salvação é isso salvação é tirar sabe é resgatar sai daí sai sai levanta voltei levanta levanta vai vem vem aí jesus pega e tira o que está no pó sopra o pó pronto tá bom tira o que o cara que está no monturo dá um sacode nele pronto tá bom e larga ele fala agora vai embora tá salvo lê o verso 8 ele tirou do pó ele tirou do monturo e fez o que com a pessoa hein botou essa pessoa tirou do pó tirou do monturo e fez o que botou ele assentado com os príncipes isso é salvação irmão isso é salvação quando paulo diz aqui em efésios 1 e 3 que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual salvação salvação é isso quando a bíblia diz que ele nos tira não é e nos coloca assentado com os príncipes sabe qual é o nome teológico que se dá a esse ato de deus para nos salvar justificação 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 é deus nos justificando ele nos tira nos coloca aqui ó aí vamos imaginar não é que nós somos os príncipes está todo mundo já no seu lugar aí de repente deus olhando vê um no pó vê outro no monturo vai lá tira do pó levanta do monturo sopra para tirar a poeira tirar a sujeira aí chega no meio dos príncipes e bota aqueles dois o do pó e do monturo aí os príncipes né que já estão ali tudo já não é príncipe aí olha fala assim rapaz deus botou mais dois aqui tu veio de onde vim do pó e você do monturo aí pode passar pela cabeça de algum príncipe o que o que que passa na cabeça do ser humano como príncipe chega mais dois aí do pó e do monturo como é que pega meu hein sim mas normalmente ele vai dizer meu deus o que que esses dois estão fazendo aqui vieram do pó e do monturo nós somos príncipes né que o ser humano é assim né meu deus o que que está fazendo aqui e aí irmão vou trocar um pouquinho mais em miúdo isso não acontece no seio da igreja às vezes eu e vocês estamos aqui há dez anos dentro de igreja vinte anos de igreja aí jesus vai lá fora pega um sujeito toda atribulada uma mulher perturbada salva, liberta, transforma batiza ela com o espírito santo bota ela aqui e daqui a pouco aí você que está dez anos ih meu deus o que essa mulher está fazendo aí eu estou há dez anos e ele chegou agora misericórdia são os príncipes que não entendem o que deus está fazendo porque não é você que levanta do pó não é você que tira do monturo é ele e quando ele salva do pó e do monturo ele não pergunta para mim para você se nós queremos essa pessoa no nosso meio ele salva e coloca porque ele é soberano e senhor da igreja ele traz e põe e acabou ele coloca aí ele põe ali assentado ali acabou ô príncipe chega para cá príncipe chega para lá eu estou tirando um do pó agora estou botando aí no meio e dá glória de onde o irmão veio acabei de vir do pó de onde o irmão veio vindo lá do monturão viu e deus faz isso para a glória do seu nome aí ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais com todas as bênçãos espirituais os irmãos querem ter uma ideia disso é fácil lucas 15 olha aqui um filho pródigo um homem tinha dois filhos mais moço pegou a parte da herança repartiu poucos dias o mais novo juntou tudo partiu desperdiçou viveu absolutamente gastou tudo já estou lendo o verso 14 teve fome começou a aparecer na cidade foi procurar alguém mandou para os campos apacentar porcos desejava comer a comida do porco ninguém lhe dava nada onde é que esse moço foi parar lá no monturo não é lá no monturo aí ele falou meu Deus o que é que eu estou fazendo aqui lá no meu pai os empregados tem comida eu aqui meu Deus não é possível eu vou lá vou lá vou ter com meu pai vou falar para ele que eu pequei que eu não sou digno de ser filho dele que ele me aceite como um trabalhador lá na sua casa está bom demais levantou foi quando ele estava vindo o pai viu moveu de íntima compaixão correu lançou no pescoço beijou e o filho falou que pecou não é digno o pai não quis nem ouviu o que ele estava falando verso 22 diz o que o pai disse aos seus servos o que melhor vestido põe o que no dedo dele põe o que no pé dele mandou trazer o que traz aí pega o bezerro servado mata comamos alegremos-nos meu filho estava morto ele veio desperdício fachado e começaram a alegrar-se de onde veio esse moço lá do monturo quando ele chega em casa o pai o recebe o abraça bota uma roupa bota anel bota sapato manda matar o bezerro faz uma festa e se alegra faz uma festa e se alegra não é assim aí chega o filho mais velho no verso 25 vinha do campo chegou perto de casa ouviu a música as danças chamou alguém o que está acontecendo aí verso 27 é teu irmão qual meu irmão rapaz que saiu de casa aí que se perdeu pelo mundo afora chegou aqui fedido descalço porque quem trabalha com porco fica todo com cheiro de porco chegou e todo ruim teu pai rapaz deu um abraço nele botou a roupa nova nele botou um anel no dedo botou a sandália no pé matou aquele aquele bezerrão grandão matou festa aí ó vizinhança toda é mas não é possível como é que pode esse esse meu pai está sem juízo foi procurar o pai se indignou não queria entrar ele não queria nem entrar em casa o mais velho não queria entrar em casa não ficou brabo eu não entro aí eu não entro não é aí o pai foi lá mas meu filho pelo amor de Deus e tal não sei o que o que que diz o verso 32 irmão era preciso era justo e folgar esse teu irmão estava e reviveu e reviveu tinha se perdido estava perdido e foi irmão salvação é isso Deus não te salva e te larga Deus não te salva e te abandona Deus te salva completamente 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 esse moço aqui ele poderia chegar em casa com a história dele foi pro pai aí o pai quando viu foi abraçou com ele não o pai podia ficar esperando né bom já que ele quer vir que venha vou esperar ele chegar não vou sair da minha posição não já que ele vem ele vai ter que vir até aqui ele vai ter que vir até aqui não é assim que a gente fala não é vai ter que chegar aqui ó enquanto não chegar aqui não adianta tem que se humilhar não é como diz meu irmão Edinho te humilha te humilha vem aqui humilha sabe mas a bíblia diz que o pai quando viu ele de longe foi ao encontro porque a bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus ele também se aproxima de nós você vem ele vai e aí irmão o moço falou olha eu poderia ser seu empregado poderia ele não respondeu nada não peguei não sou digno eu não sou nem seu teu filho presta atenção na parábola o pai poderia dizer pra ele tá bom me conta tua história como é que foi é realmente você não você não é digno não sabia pelo que tu fez gastou a dinheirama toda se envolveu pecou muito né pequei meu pai então você sujou o nome da família você não vale mais nada faça o seguinte ó passa ali pelos fundos toma um banho que tu tá muito fedido né ô empregado arruma uma roupinha do do serviço aí pra ele uma sandália havaiana aí pra ele aí e vambora ó pega a enxadinha vai pro campo fica por aí isso é salvação irmão salvação é completa é vestido novo é anel novo é sandália nova é festa é festa no dia que você foi salvo você não viu no dia que você foi salvo no dia que Jesus te salvou talvez alguém apertou sua mão aqui embaixo né ah que bom meus parabéns Deus te abençoe aí você sai puxa só um apertou minha mão caramba eu pensei que a igreja ia me abraçar nem nada você não viu você não viu no dia que você foi salvo teve uma festa no céu mas teve uma festa no céu meu irmão grande era anjo dançando pulando saltando e Deus falou infanta mesmo e pula mesmo vambora sanfona comeu lá no céu que a Bíblia diz que há festa no céu quando alguém se arrepende na terra Deus nos abençoou nos abençoou sabe esse moço aqui quando ele volta ele é abençoado ele não foi tratado como um qualquer ele foi abençoado o pai o abençoou é isso que Paulo está dizendo aqui irmão entendendo quando tu lê a Bíblia tu para pra pensar dez vezes olha aqui nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Deus te vestiu com vestes de salvação como diz lá em Isaías sabe ele colocou um anel no teu dedo ele colocou sapato novo nos teus pés e te abençoou com bênçãos espirituais as bênçãos da graça as bênçãos do amor as bênçãos da misericórdia sabe Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais porque nós agora irmão ainda que vivendo nessa terra a nossa posição diante de Deus é nos lugares celestiais nos lugares celestiais e as vezes a gente não entende isso a gente se rebaixa para as coisas do mundo como se a gente fosse daqui Jesus disse vocês estão no mundo mas não são do mundo o salvo precisa entender isso tem pessoas as vezes que procuram a gente na igreja e falam assim pastor e o que que pode fazer e o que que não pode fazer agora estou na igreja o que que eu posso e o que que eu não posso vai ler a bíblia se Deus te salvou te tirou do mundo te colocou nos lugares celestiais se você prestar atenção você está acima desse mundo acima do mundo acima então irmão tudo que o mundo oferece tudo tudo nada serve para nós nada olha só o que diz a bíblia aqui na carta de de João primeira João primeira João versículo 15 16 17 o que que está escrito aí primeira carta de João capítulo 2 perdão 2 não é falei 1 2 15 16 17 é isso aí a soberba da vida e o mundo precisa explicar mais alguma coisa precisa ficar mais meia hora explicando não está aqui o senhor nos salvou nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais nos assentou nos lugares celestiais te colocou com os príncipes do seu povo te vestiu colocou um anel no teu dedo para para dar o anel da família dele não é o anel da família o apóstolo Paulo lá em Efésios 4 30 ele usa uma expressão linda lê aí alguém Efésios 4 30 cadê o versículo bota aí dá para botar aí Efésios 4 30 isso é a bíblia online põe aí Efésios 4 30 por favor é só achar já achou põe aí carta de Paulo Efésios capítulo 4 versículo 30 4 30 o que diz aí e não o Espírito Santo de Deus selado o crente foi selado por Deus existe um selo de Deus na vida do salvo Deus nos selou para o dia da redenção sabe qual é esse dia da redenção é o dia do arrebatamento da igreja é o dia do arrebatamento fomos selados pelo Espírito aí Paulo diz assim e não entristeçais o Espírito Santo quando é que eu entristeço o Espírito Santo 1 João 2 e 15 quando eu amo o mundo quando eu amo o que o mundo há viu a Bíblia diz aqui em 1 João 2 16 tudo o que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida você quer ver essas três coisas aqui vai num shopping da vida qualquer vai sabe o que que desfila por aí a carne os olhos e a soberba às vezes eu tenho que ir num lugar desse assim eu fico olhando meu Deus o que que eu vim fazer aqui não é é um desfile de o cara quer aparecer é a carne para alvoroçar é os olhos para perturbar e a soberba da vida a pessoa não tem nada mas está no shopping faz que tem né faz que tem para na melhor joalheria do shopping aí meu amigo e esse relógio esse relógio aqui puxa quantas vezes dez vezes você passa vê ele negociando com o vendedor rapaz o cara vai comprar o relógio vai nada é só a soberba da vida mais nada aí a bíblia diz que esse mundo esse mundo ele passa o mundo está passando o mundo está passando o mundo está passando mas aquele que faz a vontade de Deus permanece nas regiões celestiais os que fazem a vontade de Deus permanecem assentados nos lugares celestiais os que fazem a vontade de Deus continuam recebendo toda todas as bênçãos espirituais porque salvação é para isto é para nos abençoar agora quando eu começo Deus me colocou numa posição aí eu deixo a minha posição e vem para o mundo deixo a minha posição de espiritual e vem para o material do material eu vou para o carnal aí só a graça aí só a misericórdia não é? eu vou descendo eu vou descendo não é? é igual a expressão que a bíblia usa toda vez que você lê na bíblia que alguém vai para Jerusalém sobe toda vez que alguém sai de Jerusalém desce não é? quando o homem desceu de Jerusalém ele caiu na mão dos salteadores podia ter ficado em Jerusalém mas desceu caiu na mão dos salteadores não é? Jerusalém é um símbolo é um tipo da nossa região celestial nós estamos acima de todas as coisas acima de tudo acima de dessas besteiras do mundo dessas coisas do mundo nós estamos acima o Senhor o Senhor te salvou te colocou numa posição espiritual elevada elevada mas a gente insiste em descer insiste aí eu me lembro sabe de quem? de Neemias você lembra de Neemias nessa hora? lembra? capítulo 6 de Neemias vamos lá antes dos salmos aí você encontra aí antes de Jó antes de Esté aí você tem Neemias capítulo 6 Neemias é um homem animado chegou em Jerusalém não é o 6? é 6 verso 3 Neemias está fazendo o muro construindo reconstruindo com as famílias aí foi reconstruindo já está numa fase alta está numa fase alta aí no verso 2 Sambalat e Gessém enviaram a dizer vem congreguemos-nos juntamente nas aldeias do Vale de Ono porém intentavam fazer-me mal Jeremias está escrevendo a história da sua vida intentavam fazer-me mal vem, vem vamos fazer uma reunião aqui vem, vem, vem mas a ideia era fazer mal aí o verso 3 diz o que? vamos ler? a dizer dois pontos o que? porque cessaria essa obra viram aí? o segredo está onde? está no início aí depois dos dois pontos enviei mensageiro a dizer dois pontos o que é que ele disse? logo de guida estou fazendo de modo que eu não posso descer Jesus me salvou Jesus te salvou Jesus nos salvou nos fez assentar nas regiões celestiais nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais aí chega alguém oh vem cá não tem nada de barba vem cá desce aí oh aí o crente desce aí a gente sai da nossa posição não custa nada eu já fui na igreja ontem vou depois da manhã hoje eu vou me divertir um pouco tá bom pega aguenta aí que eu já estou aguenta aí aí desce aí desce aí quando a gente desce Neemias falou estavam querendo me fazer mal era um negócio esquisito precavidamente ele responde logo não vou descer não vou descer essa é a nossa posição Jesus te salvou te colocou lá em cima não desça da sua posição não saia do seu lugar não quando a gente desce faz cessar a obra para o que estamos fazendo nós não podemos descer da nossa posição espiritual em Cristo Jesus isso é salvação salvação nos colocou numa posição de privilégio em Cristo então nós não podemos descer dessa desse privilégio em Cristo Jesus não podemos sabe podemos nos vendermos por aí sei lá não nada disso mantenha-se no seu lugar mantenha-se na sua posição porque daí onde você está é para cima e nunca para baixo é daí para cima essa é a nossa posição em Cristo Jesus por isso o apóstolo Paulo aqui aos efésios capítulo 1 ele diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus agora